Aqui é o Marcio do Cantinho de Casa, hoje eu estou muito feliz de trazer uma super novidade para vocês Vocês vão aprender a fazer um adubo incrível sem gastar nada, isso mesmo sem gastar nenhum real Eu estou aqui do ladinho no meu pezinho de graviola aqui, olha que coisa maravilhosa Essa aqui já é a produção dele, ele está cheio de flores pessoal, esse adubo é muito bacana, muito simples Vou ensinar para vocês no final do vídeo como você vai aplicar também Então não vai correndo para aplicar o adubo sem aprender as recomendações Eu peço para vocês aí, então pessoal desde já, deixa o like aí Esse vídeo aqui é maravilhoso, é muito bacana, você vai aprender várias dicas bacanas Porque o like é o combustível que ajuda a gente a continuar sempre a trazer esse material de qualidade para vocês Então é isso aí pessoal, chega de enrolação, vamos para a vinheta e é isso aí Tem aqui da mexerica, tá vendo? Tudo isso aqui pessoal, eu vou juntando, tá? Tem até da Nespera, tem até da Ruta do Conde aqui também, olha Para que? Essas cinzas pessoal, dessa matéria orgânica aqui, elas são riquíssimas O cuidado que vocês tem que ter gente, é não deixar nenhum material químico junto com esse material Por exemplo, você pode fazer adubo também com madeira e tudo mais Só que o que eu não recomendo é que vocês adicionem algum composto químico, como o álcool Álcool até que não tem muito problema não, mas como óleo, como gasolina Porque isso pode acabar contaminando o material que vocês vão usar como adubo Se certifiquem de que o local que vocês vão utilizar para realizar a queima, no meu caso aqui é a churrasqueira Mas pode ser um cantinho da sua casa, não tem problema Que ele esteja limpo e no caso da churrasqueira que ela esteja sem sal Isso é muito importante, porque senão ao invés de você ajudar a sua plantinha, você pode acabar atrapalhando ela Por que o adubo de cinzas pessoal, ele é tão importante? Como vocês podem ver, essa matéria orgânica aqui, ela para ser construída, ela utilizou várias propriedades da planta Que ela absorve diretamente do solo Então se eu devolvesse aqui para o solo, através da cinza, isso vai ser extremamente benéfico para a planta Um dos principais componentes pessoal, que tem nas cinzas para ajudar suas plantas, é o potássio Mas aqui você também vai encontrar cálcio, além de carbono, que ajuda bastante na construção da estrutura da sua plantinha Eu vou acender aqui pessoal, a churrasqueira, eu coloquei até esse papel aqui ó, papel toalha Que ele é um papel mais limpo e que não tem nenhum tipo de química, não tem nenhum resíduo químico Que pode acabar atrapalhando a sua planta também, comprometer ela, acabar envenenando ela também Só um minutinho que eu vou acender aqui Lembrando que aqui pessoal, é segurança total Não coloquem álcool, não coloquem nada que possa causar algum acidente Viu pessoal, por isso que o papel, eu estou colocando papel aqui Porque é mais seguro, a queima dele é mais lenta, então não vai ter tanto risco assim Quem for de menor, peça ajuda para o papai e para a mamãe, não façam você sozinhos Porque segurança sempre é muito bom E aí pessoal, apenas 3 minutos, aquele tanto de folhas, reduziu o volume E ficou só esse pouquinho de cinza aí, tá? Logicamente a gente tem que esperar esfriar, esfriar bem, sem precisar triturar nem nada Que ela vai compactar bastante E você já vai poder aplicar e ela vai ficar com esse aspecto aqui Agora eu vou mostrar para vocês a forma de aplicação pessoal Um pezinho aqui de laranja aqui em campo Vou mostrar para vocês como que é a aplicação das cinzas Pessoal, como as cinzas, ela vai trabalhar no pH do solo do seu vaso ou da sua plantinha É importante pessoal mencionar que esse produto das cinzas Ele pode ser aplicado em qualquer planta Só tem que tomar cuidado pessoal Porque como o pH da cinza é um pH mais alto Ele vai trabalhar para a correção do pH naturalmente do seu solo E se você não souber aplicar, aplicar em grandes quantidades Pode deixar o pH do seu solo básico Que não é todo tipo de planta que vai corresponder, né? Que vai gostar Vamos lá, eu tenho uma colher aqui de sobremesa O que eu vou fazer? Simplesmente vou aplicar as cinzas, tá? Vou aplicar até mais um pouquinho aqui Beleza? E após você aplicar, é só regar Eu faço isso pessoal, de 10 em 10 dias Beleza? Em todas as frutíferas Quem gostou, pode deixar o seu like, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final E não se esqueça de votar pessoal Para a gente escolher a frutífera Mais interessante para vocês E mostrar o processo completo aqui Beleza pessoal? Fique com Deus Abraço Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí